A aula de hoje vai ser sobre forças e as leis de Newton, os fundamentos da mecânica, ou como é que Newton pega tudo que Galileu havia colocado e leva isso avante. Basicamente é o capítulo 4 do livro-texto. Podemos dizer tranquilamente que com a aula de hoje vocês conseguem fazer toda a lista de exercícios. Foi incluída uma parte sobre trabalho e energia cinética nessa lista, que vai ser o tema da nossa sexta aula. Atualizem a lista de exercícios, já está no ar, já está no site. Lembrando da nossa taxa de retenção de 30%, é a escolha de vocês, em que grupo que vocês pegam. Para ajudá-los, tem sempre os monitores. Quartas e sextas, sala C201. Na próxima aula, vocês talvez já tenham recebido o meu e-mail avisando que na aula que vem nós vamos brincar com problemas envolvendo dinâmica. Ou seja, vamos partir como se fosse uma aula de exercícios para discutir o curso, discutir os problemas de dinâmica e os conceitos envolvidos aqui com força, que nós vamos hoje tomar só como discussão, embasando esses conceitos fundamentais. O recado importante é, façam a lista toda para fazer valer a aula de quinta, façam a lista de fio a pavio. Para vocês virem com dúvidas, para a gente poder discutir aqui em aula. Tudo bem até aqui? Bom, então vamos começar a aula de hoje. Queria começar com uma pequena discussão sobre essa ideia desse problema. Você tem dois barcos, não sei quão visível é essa transparência, mas a ideia é a seguinte. Eu vou usar aqui um barco A, com uma certa velocidade, e um barco B. Com a velocidade V2. Fica claro aqui, que os dois barcos vão ter as suas trajetórias se cruzando aqui em um ponto P. A pergunta, esses barcos vão colidir no ponto P ou não? Para responder a esse problema, podemos associar um vetor posição para o barco A, vetor posição para o barco B, e investigar qual é o instante de tempo TA em que a posição do barco A vai coincidir com esse ponto P. E se TA for igual a TB, implica em uma colisão. Uma outra forma de resolver isso é verificar se existe algum tempo T em que a posição do barco A e a posição do barco B coincidem. claro, isso vai ter que ser uma coincidência tanto na coordenada X quanto na coordenada Y. Ou seja, o instante T nessa equação deve ser igual ao instante T nesta outra equação. Tem, porém, uma outra forma de resolver esse problema, podemos resolver o problema do ponto de vista do barco A. No ponto de vista do barco A, ele vai ver o barco B andando meio de lado. com a velocidade V com a velocidade V que vai ser igual a V2 menos V1. igual a diferença das velocidades. E com isso, ele consegue ver saber se o barco B se o barco está vindo na direção dele e saber se ele vem e colide com o barco em A. É uma outra forma de você resolver esse problema, mas com uma mudança de referencial. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Como você lida com essa mudança de referencial? Vamos dizer aqui que você tem um certo ponto no espaço ao qual um observador em O vai associar um vetor R que pode ser função do tempo. Esse ponto pode estar se deslocando. como você lida agora a mudança dessa descrição para um outro observador com o vetor O' usando aqui um outro referencial x' y' Ora, ele pode associar a esse vetor P um outro vetor R' R' e a relação entre esses dois referenciais é dada por esse vetor R' de T por construção por construção vocês veem que R' menos R' de T menos R' vai ser igual a esse vetor R maiúsculo que lhe dá a posição do observador O' em relação ao observador O' ou se quiserem ainda R' de T é igual a R' de T é igual a R' de T mais R' de T é isso que você faz quando você realiza uma mudança de coordenadas você faz essa mudança de referencial então o observador em O' sabe como é que o observador em O' vai descrever esse ponto se ele sabe qual é a posição relativa do observador O' para com a posição dele como ficam as velocidades nesse caso agora a velocidade e a derivada da posição fica claro que nós temos então a derivada de R' de T mais a derivada de R maiúsculo de T a velocidade resultante vai ser a combinação das velocidades desse ponto do referencial O' com a velocidade do referencial O' em relação ao referencial O' e o mesmo vale para a aceleração e o mesmo então essa A aceleração vai ser a aceleração do ponto P do referencial O' mais a aceleração do referencial O' descrita no referencial O' simplesmente você pode somar essas acelerações velocidades e posições para descrever o movimento dos códigos do trem vamos pegar uma brincadeira e dizer aí nesse caso quem está se movendo então eu gosto de brincar com essa imagem de uma cena de um filme meio antigo em que você tem aqui um trem saindo da plataforma e você tem aqui o movimento do trem em relação à plataforma eles brincam com essa ilusão de movimento como se faz um cinema só que aí eles mostrando como é que é feito o cinema em si você tem a plataforma se movendo em relação ao trem para o observador no trem ele está parado no referencial do trem e quem se move é a paisagem na janela quem se move é a estação para quem está na estação quem se move é o trem tanto o trem em si quanto as pessoas dentro dele muito da descrição que nós vimos na aula passada envolve essa combinação de velocidades aqui vamos tomar um exemplo lançamento de uma isso era lançamento de um corpo isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente acelerado todos concordamos com isso ok? isso aqui é um lançamento parabólico estamos de acordo e isso aqui é um movimento parabólico ou é movimento uniformemente acelerado retilíneo vocês estão vendo uma parábola ser descrita no meu referencial estou jogando essa bolinha para cima e pegando então o movimento é retilíneo é a mesma coisa que você pode ver por exemplo num trem ele passa e lança a bolinha que realiza um arco de uma parábola no referencial do trem a bolinha foi simplesmente lançada para cima e caiu de volta na chaminé a descrição nos dois sistemas vai obedecer equações diferentes mas os dois sistemas concordam que você teve um lançamento vertical uma aceleração e a volta do corpo os dois sistemas vão concordar sobre as causas dessa aceleração essa questão dessa mudança de referencial que vai fundamentar a discussão das leis de Newton ele vai pegar os princípios que Galileu havia abordado lá nos seus discursos e colocará aqui no livro dos princípio a matemática uma consolidação das conclusões em cima dessas observações então vocês conhecem a primeira lei de Newton a lei da inércia vocês notam que essa questão do movimento depende do referencial depende se estou no referencial parado ou no referencial em deslocamento eu posso ver um objeto parado ou um objeto se deslocando contrário que pensava Aristóteles que vai associar o deslocamento a uma atuação entre corpos para Galileu ele vai colocar que o deslocamento é uma questão simplesmente do observador a ideia de que uma bolinha em cima de uma mesa ela vai estar parada se eu estiver me deslocando ela vai estar se deslocando com uma certa velocidade mas esse deslocamento dela não tem uma causa devido a uma interação da mesa sobre a bolinha é simplesmente o fato que eu estou me deslocando com relação a bolinha então a ideia é que não há distinção entre movimento retilíneo uniforme ou o repouso são duas situações idênticas então você pode estar no referencial em que seu objeto está em repouso ou esse referencial pode estar se deslocando com relação a um outro referencial para esse observador aqui o objeto estava em repouso para esse observador o objeto estava se deslocando com velocidade v para os dois observadores a ação resultante sobre o objeto é nula eles concordam que esse objeto não está sendo perturbado e apenas uma ação externa sobre o objeto vai poder alterar a sua velocidade é esse o acordo que há entre esses dois referenciais e o que é que leva a uma alteração na velocidade do corpo vai ser a ação de uma força atuando diretamente sobre ele então senhores por vezes me perguntam que equação eu devo decorar para a prova que equação que eu devo saber se é uma equação que vocês devem saber equação da segunda lei de Newton em que a força resultante sobre o objeto corresponde à derivada temporal do momento desse corpo momento esse que vai ser proporcional à velocidade do corpo associando aqui a massa a inércia médica do corpo do corpo que são os sentidos do movimento Pezinho. Tipicamente, eu vou usar um pezinho quando estou falando de uma partícula. E um pesão quando estou somando um monte de partículas. Mas isso aí pode mudar a notação. Fica ao gosto do freguês. Então você define uma quantidade que vai ser proporcional à massa do corpo, a essa inércia. E a velocidade e a força atuando nesse corpo vai ser responsável por essa mudança de momento. Vocês devem estar habituados também. Com a versão da massa proporcional à aceleração do corpo. Aqui fica mais claro o papel da massa. Notem que definindo aqui o módulo F da força e o módulo da aceleração. Essa massa corresponde à razão entre a força e a aceleração. Para uma mesma força atuando sobre o corpo. Se ele tiver uma massa maior, implica que a aceleração resultante vai ser menor. Corpos com uma massa muito grande vão ter uma aceleração pequena para uma mesma força. Ou, dizendo de outro modo, se eu quero impingir, produzir acelerações diferentes sobre os corpos, de massas distintas, eu preciso usar forças distintas. O que é muito importante vocês verem aqui, é que isso não é uma definição de força. Você está associando a ideia de momento, a sua taxa de variação, com a força total agindo sobre o corpo. O jogo fica agora em descobrir quem é F. Quais são as forças atuando sobre o corpo? Então, vamos começar a trabalhar com essa ideia de força. O que é que leva um corpo a ter uma alteração em sua condição? Uma alteração no momento. Como resultado da interação entre corpos. Uau, Não, Sous-